Eu estou aqui recebendo a TV Bag, que está fazendo aí o canal mundialmente conhecido e eu estou aqui com o diretor do colégio que fez todo esse presente para a gente e para o pessoal que está vindo. O horário era duas e meia, mas sempre que é dia de semana os professores vão trabalhando. Então, esse livro aqui é a segunda pessoa a receber o livro, vou fotografar para ele mais tarde quando o pessoal chegar e ele vai dar o depoimento dele e agora sobre o colégio e sobre o livro. Não sou para elogiar a Guiga, não tenho valor, não. Bom, é uma grande satisfação para a gente poder ter dentro do quadro da nossa escola o professor Guiga, dentro desse processo intelectual, poder passar essa mensagem para a galera. É uma satisfação imensa e mais satisfação ainda é a gente poder ter esse lançamento dentro do Carneiro e Bebê. mostrando que, de fato, as produções elas existem e vão continuar existindo, basta que a gente oportunie. E assim, agradecer ao prefeito, ao secretário Raimundinho, ao prefeito Marco Ministro, por também viabilizar esse projeto. O mais é a gente agora se deliciar com as páginas do nosso livro, que eu estou curioso para ler e certamente vai ser muito bacana. E eu só tenho que agradecer ao prefeito, a dona Neida, ao secretário Raimundinho, por essa produção toda que fica aqui, ao meu amigo Mário, que está ali sentado, que me dá sempre maior força. E agradecer ao Hugo, por essa ornamentação que ele deu para a gente. Também chegou uma pessoa aqui que é do Tribunal Federal, está ali sentada, dona Lúcia, aposentada agora ali, uma grande mãe de Marcão, prestigiar a gente aqui também. Muito obrigado. Brincou aqui, ela aprende. É igual a do TV Bebê. É igual a do TV Bebê.